Eu quero ouvir, eu quero ouvir Eu quero ouvir, eu quero ouvir O grito da galera Muita caixada e cerveja solta na duela Eu quero, eu quero, eu quero ouvir O grito da galera Muita caixada e cerveja solta na duela E quando eu medo, dedo forte na tampon A mulherada fica louca pra dançar No vira-vira vai ficando molhadinha Já começa com gracinha e eu já sei onde vai dar E no embalo eu vou beber no pacarai Pulando de engaingai Se der mole eu vou beijar Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir O grito da galera Muita caixada e cerveja solta na duela Eu quero, eu quero, eu quero ouvir O grito da galera Muita caixada e cerveja solta na duela Hoje eu quero me acabar nesse bailão Só vou embora quando o dia clarear Quem me conhece sabe que sou garanhão Pão de papo e tô bonito e tem dinheiro pra gastar Onde eu chego a mulherada fica louca Querendo beijar na boca Tem cheiro de amor no ar Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir O grito da galera Muita caixada e cerveja solta na duela Eu quero, eu quero, eu quero ouvir O grito da galera Muita caixada e cerveja solta na duela E quando eu medo, dedo forte na sanfone A mulherada fica louca pra dançar No vira-vira, vai ficando molhadinha Já começa com gracinha e eu já sei onde vai dar E no embalo eu vou bebendo pra caralho Pulando de engaingai Se der mole eu vou beijar Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir O grito da galera Muita caixada e cerveja solta na duela Eu quero, eu quero, eu quero ouvir O grito da galera Muita caixada e cerveja solta na duela Hoje eu quero me acabar nesse bailão Só vou embora quando o dia clarear Quem me conhece sabe que sou garanhão Bom de papo, tô bonito e tem dinheiro pra gastar Onde eu chego a mulherada fica louca Querendo beijar na boca Tem cheiro de amor no ar Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir O grito da galera Muita caixada e cerveja solta na duela Eu quero, eu quero, eu quero ouvir O grito da galera Muita caixada e cerveja solta na duela Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero O grito da galera Muita caixa de cerveja solta na guerra Eu quero, eu quero, eu quero ouvir O grito da galera Muita caixa de cerveja solta na guerra Aê, tupa, aê!